...a estrutura mundial e então, devido ao curso da Primeira Guerra, e dos ensinamentos torridos, encanudos e no protestado. Assim, foi criado o quarto grupo de obuses em Jundiaí, primordial do 20GAC. Em março de 1922, mudou sua parada para Titaúna e Osasco, à época, no bairro da cidade de São Paulo. Ali, participou da Revolução Paulista de 1924 e da Revolução Constitucionalista de 1932, sempre defendendo o ideal do povo paulista. Ao integrar a força penitenciária brasileira, foi chamado de Terceiro Grupo 105 FEB, retornou Vitor Grosso da Itália, e em 15 de maio de 1946, Cobertos de Glória e Monte Castelo e Fornovo de Itália, onde executamos o último tiro de artilharia, fato que o comemoramos anualmente com muito entusiasmo e vibração. Retornando ao Brasil, passou a ser chamado de primeiro do segundo regimento de Orgão 105, com parada no Parque Dom Pedro II, em São Paulo. Vim em julho do mesmo ano, a receber a desligação histórica Grupo Bandeirante. Teve alterado seu material e sua construção para artilharia antiaérea, em janeiro de 1951, e passou a denominar-se segundo grupo de canhões automáticos antiaéreos, trazendo em sua memória o estandarte, símbolo e a designação do acervo histórico do primeiro do segundo regimento de Orgão 105. Em 1957, ocupou as instalações de Barueri, cidade que tão bem nos acolheu, oferecendo qualidade, com elevado índice de desenvolvimento e capricho na eficiente oferta de serviço a nossa OEM e nossas famílias. Em janeiro de 1977, o 20 de acedito foi ativado nas instalações de Barueri, tendo sido o pessoal antiaéreo, unidades, ou toalha extinta, incorporada a esse, retornando à origem da artilharia de campanha. Em 19 de julho de 1995, o grupo passou a denominar-se 20º Grupo de Atilharia de Campanha Leve, Grupo Bordenante, pioneiro do exército como unidade de artilharia de campanha aeromóvel. Nesta semana, comemoramos todos esses feitos históricos, fizemos a compratenização de oficiais subtenentes e sargentos, competições esportivas com as OEMs da Brigada Aeromóvel, de Barueri, Osasco e Campinas, com almoço festivo para a tropa, e penalizamos com esta brilhante promotora. Todo esse passado glorioso permite dizer que somos uma unidade ímpar na artilharia e no Exército Brasileiro. Somos parte da força de emprego estratégico e compomos a força de prontidão da 12ª Brigada de Frontera Leve Aeromóvel. Enfrentamos a pandemia sem esmerecer. Não paramos em momento algum. Apoiamos a vacinação, fizemos desinfecções, distribuímos alimentos, agasalhos de cobertores, com a nossa mão amiga. Tudo isso, sem esquecer de nossa principal missão, defender a pátria. O calendário de exercício de campanha não foi alterado. Fomos certificados com sistema de prontidão, conduzimos nosso tiro real de artilharia, realizamos o aerotransporte de tropa e material, e um constante preparo e adestramento. Aprestamos nossa capacidade no exercício conjunto com o Exército Norte-Americano na Operação Corre 21, deixando os soldados com experiência em combate real, admirados com nossa força e capacidade. Por fim, o culto das tradições é inerente aos soldados de Caxias. Ela nos transmite a responsabilidade e o legado em conservar a história do Brasil. Cabe a nós, dá prosseguimento ao que nossos verdadeiros heróis deixaram em busca, de um país forte e soberano. Agradecemos a presença de todos, e em especial, nossos amigos homenageados, e aos nossos militares agradeciados com a amidária Sousa Carvalho. Grupo Ponderante Brasil! A CIMA RETUROU! Atenção! A CIMA RETUROU! A CIMA RETUROU! A CIMA RETUROU!